Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abeiras E hoje eu venho trazer um vídeo aí pra você que tá com seu enxame na beira da morte sem rainha A solução está aqui nas minhas mãos, é, usando apenas uma faca Eu vou explicar o porquê, acompanha o vídeo até o fim aí Se gostar aí, se inscreva no nosso canal O canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus e segundo a vocês E eu agradeço sempre por fazer parte do nosso canal Então vamos lá, vou ensinar essa técnica aí pra vocês Que é bem legal e ela funciona só em abelha, ah não Na verdade ela funciona em todas as abelhas Mas o que você deve fazer? Eu vou falar a diferença das abelhas Porque o que é que acontece? Todas as abelhas que fazem canudo, olha o tamanho do canudo dessa abelha Isso daqui eu arranquei ela no barranco O barranco tava cedindo, então eu fiz a retirada dela Aí eu fui, peguei o canudo e colei ela aqui Com isso tá aí até hoje Mas vamos lá, todas as abelhas que fazem canudo Se tiver sem rainha, necessita de uma realeira E pra você achar essa realeira Basta você ir nas suas colmeias que estão do seu lado Como essas abelhas aí são todas iguais O que que você vai? Você pega uma faca, eu uso faca Você pode usar o material que desejar Você pega, olha ali, faz uma revisão no ninho E vê se você encontra uma realeira Todas as abelhas que fazem canudo Pode ser jatai, tubuna, mirim Várias abelhas aí, mandaguari Tudo necessita de realeira Aí você vai, faz a revisão E tenta achar uma realeira do lado do disco de cria Ela sempre fica do lado Um ovinho bem grande Você pega ele, tira com o maior cuidado possível E coloca dentro dessa colmeia Essa colmeia aqui, ela tem rainha Eu só tô mostrando pra fazer uma demonstração pra vocês Você vai, coloca ela aqui em cima do disco de cria que tem ali E as abelhas que estão aqui dentro vão puxar essa rainha Mas agora, as abelhas que não fazem canudo Elas necessitam de crias maduras E você usando essas crias maduras Você colocando ela aqui dentro Cria madura é uma cria amarela, galera Porque tem uma escura e tem uma clarinha A clarinha você coloca ela aqui dentro E as abelhas vão lá e vão puxar uma rainha através dessa cria madura Então, isso acontece só nas abelhas que não fazem canudo Já as que fazem canudo, como já tá aí, como eu tô referindo Ela só necessita de disco de realeira Então, se você não tiver, não encontrar Infelizmente, seu enxame vai ser condenado Então, é isso aí Se você gostou, deixe seu like aí Compartilhe com seus amigos essa ideia aí Pra que eles aprendam junto Então, se você... Muitas pessoas também sabem, né? Como eu disse Então, usa apenas uma faca Faz uma revisão, achou Tira com o maior cuidado possível Eu uso uma faca, como eu referi Você pode estar usando em um material que seja bem melhor Que retira a cria bem melhor E sem machucar muito Então, é isso aí Se você gostou aí, deixe seu like Se inscreva no nosso canal O canal cresça cada dia mais Primeiramente, a Deus E segundo, a vocês Então, é isso aí Fique com Deus E até o próximo vídeo